Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar para você que precisa de produtos especiais para uma ação calmante na pele. A sua pele fica vermelha, irritada, com coceira, com bolinhas, você tem uma pele mais reativa ou então tem rosácea? Fique comigo que eu vou mostrar a linha Sense da Novioli e eu tenho aqui dois produtos para mostrar. Este é o Sense gel de limpeza calmante e a máscara de limpeza calmante. Antes de tudo, eu quero apresentar a marca Novioli, uma marca que apresenta soluções dermatológicas eficazes. Foi cofundada por uma médica dermatologista com expertise em dermatologia clínica e com um especial interesse na fitoterapia aplicada à dermatologia em formulações manipuladas. Assim, acumulando 30 anos de experiência, a Novioli é um laboratório que une ativos consagrados da dermatologia com fitoativos de alta performance de extratos vegetais da biodiversidade brasileira. E é isso que nós vamos encontrar em toda a linha Sense. A linha Sense foi formulada e testada clinicamente para solucionar essas questões. Vermelidão, ardência, sensação de queimação na pele, controle da rosácea e das lesões causadas pela rosácea, além de hidratar e deixar a pele mais viçosa e fortalecida. Quero apresentar para vocês o Sense Gel de Limpeza Calmante, que vem nesta embalagem com 300 ml, tem uma fórmula segura para adultos, crianças, gestantes e pacientes oncológicos. Ele limpa com suavidade, preservando a integridade da barreira cutânea e tem pimenta rosa, calêndula e arnica, que tem ação anti-inflamatória, imunomoduladora, antioxidante, hidratante, cicatrizante, anti-eritema e calmante. O café verde, que tem efeito adstringente, rico em polifenóis e minerais, tem ação antioxidante e humectante, ajudando no controle da oleosidade e lesões inflamatórias de acne. E o joá, que vem do joazeiro, árvore característica do Nordeste do Brasil, que tem ação antisséptica, que faz uma limpeza eficaz e suave, além de ser rico em taninos, que tem ação anti-inflamatória. Depois dessa limpeza suave e eficiente, a pele fica bem gostosa, limpa e pronta para receber os outros tratamentos. Outro produto da linha Sense de Novioli que eu quero mostrar é a máscara facial calmante. Seus ingredientes possibilitam vários efeitos, hidrata e acalma a pele imediatamente, alivia ardência, irritação, reduz pápulas, pústulas e aparência de vazinhos característicos da rosácea. Reequilibra a oleosidade, reduz a aparência de poros e ainda recupera a barreira cutânea. Ela é rica em flavonoides da pimenta rosa, que acalma e alivia a pele da dor da irritação e sensação de queimação. Tem a veia coloidal, que tem alta capacidade de hidratação. O fucogel, que é um prebiótico neurocalmante imediato, que hidrata e fortalece a barreira cutânea. A argila rosa, calêndula, pequi e arnica, que juntos tem ação anti-inflamatória, diminuem a ardência e vermelhidão, ajudam na cicatrização e recuperação da pele. Você vai aplicar na pele limpa e seca, exceto pálpebras e lábios, uma a duas vezes por semana ou conforme a orientação médica. E deixar agir por até 20 minutos. E depois de enxaguar, você vai sentir todos esses benefícios logo no primeiro uso. Se você se identificou com esses produtos e entendeu que a sua pele tem essas necessidades que eu falei no vídeo, conheça a linha Sense de Novioli. Além de ter esses e outros produtos que cuidam da sua pele, também tem produtos para cuidados do couro cabeludo, como dermatites, caspas e irritações. Você pode acessar o site e aproveitar o cupom LUVILELA para ter desconto nas suas compras. E agora eu quero saber, o que você achou da linha Sense que eu acabei de apresentar? Aproveite e me conte aqui nos comentários se você se identificou com algum desses problemas que eu mencionei aqui neste vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.